Música Bibi Ferreira estreia nesta sexta-feira uma curta temporada na capital paulista. Acompanhada por uma orquestra de 20 músicos, ela volta aos palcos comemorando dois anos da turnê Histórias e Canções. Bibi se apresenta às nove da noite no Teatro Shopping Frei Caneca e vai relembrar seus grandes sucessos. E para os leitores do diário, o show pode ser ainda mais incrível. Apresentando no ato da compra o recorte do anúncio na página 5 do jornal desta sexta-feira, você recebe um desconto de 50% no ingresso. Aproveite! Música